Música Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu vou trazer pra vocês aí um vídeo que nem eu esperava galera Tanto que vocês viram aí que atrasou pra caramba o vídeo Eu lanço toda sexta de madrugada aí na hora que dá cerca de meia noite Uma hora da manhã da sexta o vídeo já tá online aí Mas eu não consegui dessa vez, eu não consegui dessa vez Me desculpa cara, me desculpa Enfim galera, olha aqui o que eu trouxe pra loja dessa vez Eu trouxe um Playstation 2 Fat galera Esse Play 2 aqui já está vendido galera Inclusive eu peguei ele exatamente pelo fato de já ter um comprador pra ele Olha que lindão Ele só estava bem sujo, muito sujo mesmo Aí eu fiz um grande trabalho de limpeza nele aí até por dentro Que estava bem sujão mesmo Desculpa o barulho dos carros, como vocês sabem quando eu estou aqui na loja O bagulho é treta né, é bem barulhento mesmo E a gaveta dele na hora que você colocava pra sair Chegava na metade, ela enroscava e vinha tremendo assim, trepidando Estava bem sujo e estragado Já abri ele, fiz uma manutençãozinha Tá tudo certinho, perfeito E até a poeira que tinha por dentro acabou tudo E pra finalizar aí, aqui tem um lote Um lote que eu acabei de comprar que é muito da hora cara Três jogos de 3DS originais Ó, com manualzinho e tudo Completinho cara Tony Hawk Proving Ground O Spider-Man 2 E o Pro Evolution Soccer 2007 Ó, são só jogos bem legais mesmo Esse aqui é meio velhinho Mas, beleza Aí tem, original aqui também ó Nossa motoca Que do mal cara Bom, original aqui também Missão Impossível Mario 64 E esse joguinho que eu não vi Não, não conheço Pra ser sincero pra vocês aí Blast Corp né Blast Corp Não conheço ele Essas duas vieram com o símbolo S aqui Não sei o que que é Deve ser alguma marca Que o antigo comprador fazia aí Pra detectar que a suitação dele Caso algum amigo roubasse aí E um outro lote que eu peguei também Foram vários jogos de Play 2 aí Eu peguei uma Por um cara Que me chamou na minha página do Face Aí ele perguntou se eu queria Comprar uns jogos de Play 2 Na verdade Ele falou que era tudo pirata cara Eu saí procurando no meio dos jogos aí De 50 jogos mais ou menos Que ele mandou pra mim Uns 20, 30 aí São originais Entre eles tem GTA San Andreas Deixa eu ver se eu acho o disco aqui Olha aqui GTA San Andreas Tem o GTA Vice City Tem Resident Evil 4 Tem o Gran Turismo 3 Lord of the Rings Tudo original Outro que veio original aí também Foi o Resident Evil Code Veronica Veio muito jogo aí Bem legal E como vocês sabem Aqui na minha loja Eu não vendo nada pirata Eu só vendo jogos originais Até ali Tem o Dark Mirror também Original Que é o Syphon Filter Tudo que eu tenho aqui na loja São jogos originais Nada que eu venda é pirata Até pelo Não só pelo fato De problema com polícia federal E tudo mais É porque eu não gosto mesmo De trabalhar com coisa pirata Cara Eu acho que você está vendendo algo Sem qualidade Para o seu cliente E para finalizar aqui Esse aqui é um desenho Que um cliente aqui da loja fez Inclusive já peguei bastante amizade com ele É o Gabriel Olha aí que louco desenho que ele fez Esse desenho vai virar uma estampa Galera De uma camiseta Que eu vou sortear aqui no canal No meu vídeo de 2 mil inscritos Então vocês ficam de olho aí No vídeo de 2 mil inscritos Eu vou trazer para vocês Uma camiseta com esse Com essa estampa aqui Para sortear aí para vocês Aí é só Fazer os passos lá Que vai ter aí no vídeo Que eu vou falar certinho depois E pô Eu conto com vocês Agradeço mais uma vez Toda a ajuda que vocês estão me dando aí E o vídeo era isso galera Mostrar o Play 2 Fat Que hoje em dia está difícil de achar E principalmente na beleza Que ele está aqui E esse lotezinho Que eu acabei de pegar Que foi impressionante cara Valeu Falou Aquele reflexo aí ó Já tem o plástico aí na frente Protegendo a TV Tá E por fim Aqui em cima O logo do gameplay do boy E uma novidade que eu tenho para vocês aí Eu vou abrir loja física Aqui em Votuporanga Dentro de uns 40 dias aí A loja já vai estar ativa E você vai poder Você tenta encontrar pelo menos Uns 2 ou 3 palestotes Que ficam perto De preferência Em um lugar que você conseguir Ficar no meio dele E dele sempre aberto Sem você ter que ficar andando muito E aí a cada 10 minutos Você abre eles E aí pega o pokebola A cada 10 minutos abre eles E aí você pega o pokebola E o bom é que Como a cada 10 minutos eles liberam